O Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, acabou de sair uma atualização bem interessante aqui, onde a gente vai fazer a instalação juntos e vamos testar na prática para ver como se comportam essas novas atualizações. Primeiro a gente vai instalar por aqui o nosso aplicativo de segurança responsável pelo Game Turbo, concluído com sucesso e agora vamos fazer a atualização do aplicativo mais interessante para quem curte Free Fire. E está aí o Mi Macro, como vocês estão vendo, recebendo uma atualização. Vamos fazer essa instalação concluído com sucesso. Notem que meu aparelho está apenas com 5% de bateria, eu vou carregar, não vai demorar para você, mas para mim vai demorar um pouquinho. E a gente volta aí jogando uma partida de Free Fire para ver como se comporta esse Mi Macro junto com a sensibilidade. E lembrando que a gente está utilizando aqui o Redmi Note 13 e eu vou provar que esse dispositivo aqui é uma ótima opção na mão de quem sabe jogar. É claro, se não souber, não vai ter Mi Macro que vai resolver o seu problema, beleza? Forte abraço a todos e a gente volta agora com uma partidinha de Free Fire, onde a gente vai testar essas novas atualizações, fechou? Forte abraço a todos e a gente vai testar essas novas atualizações, fechou? Forte abraço a todos e a gente vai testar essas novas atualizações, fechou? Forte abraço a todos e a gente vai testar essas novas atualizações, fechou? Tchau, tchau. 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 Tchau.